parece que os meus testes um pouco mais olha o pai brabo opa meu querido tô indo caramba essa vida de casado essa vida de casado como é que eu tô lindo combinado de sair hoje a noite eu gostei vem cá olha aqui tá vendo eu tô mais magro eu tô mais cansado eu não arrumo mais o meu cabelo que é estilo agora é ficar com o cabelo bagunçado nossa mas Mike você tá parecendo uma vara verde eu cresci mas tá bonito neston mingau de aveia muita coisa boa você tá bonito você tá bonito e nescau radical Mike você tá vendo eu tô malhando pra você olha o braço do pai ó ó tá bonito tá bonito não mas não tô tão bonito quanto você são seus olhos meus olhos meus olhos meus olhos não são bonitos quanto o seu azul olha que seus olhos azuis seus olhos azuis ah para você é o que é o seu que é os meus são negros são negros como os meus são negros como a noite são negros como a noite do luar que lindo que são lindos igual você cara você é lindo ah olha gente casal bonito seus olhos que dão brilhos pros meus olhos ah para os olhos mas e o amor tu fez? não creio pô não fiz não hein não acredito Mike a gente ia sair pra pô cara pô Mike tu fez o almoço não fiz não qual foi cara? a gente ia sair hoje pra jantar a noite eu falei ah não vou almoçar ficar de jejum pô pelo amor de deus que pensamento tóxico da sua parte você não acha? eu posso estar com muita fome agora ah eu vou ter que comer besteira então? não a gente faz alguma coisa pra comer então você quer comer? eu quero comer eu quero comer eu quero comer eu quero comer então vamos lá então vamos fazer um almocinho então? vamos fazer um almocinho e a gente ta assistindo aquele negócio de gacha né? coisa bonita e aí vai fazer o que? ah tem sobremesa aí hein mas isso aí ta uns 20 dias aí Mike tem banana tem pêra tem melão tem wafel tem meus uvos meus uvos Mike como é que não é essa que tu fez aqui bicho tu sabe o isso aqui vai dar uma tia ré braba hein? acho que não hein? vou ver ah ta com cheiro de queijo acho que não ta estrangado cheiro de queijo mas é uma banana como é que? é um split é um split é um split não mas tem tudo aqui ó tem abacaxi banana tempera tem melão tem meu ovo o que é isso? se tiver isso aí eu quero deixa eu botar aqui um pouquinho de de água aqui? tá fazendo aí? vai fazer o merete pra nós? não eu só tô botando um pouquinho porque eu gosto de chá aguado mas isso é café? tá maluco? é café pô não mas eu gosto do meu café meio aguado mas agora deixa eu fazer uma pergunta Mike ó Mike por que tu tá botando a tigela no 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 fogo? é porque ela é de terâmica ô Mike quando tu falou que ia fazer o cozinho tu me falou assim deixa que eu cozinho pra você aí eu falei ô Mike beleza eu gostaria de um cozinho que você cozinha pra mim calma assim cara eu não to entendendo essa piaça não eu falei se eu cozinho todo mundo come e não só tinha você aqui no dinheiro pra comer não 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 calma ai calma ai não foi isso que tu falou eu peguei eu peguei e perguntei eu fui cozinhar o feijão fui cozinhar o feijão nav Sul não 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 e ai fui pegar falei você você quer ovo eu falei você quer ovo eu quero ovo aí fui quebrar o ovo tinha o pinto dentro se o cozinho com o pinto dentro fica bom? eu perguntei você não falou nada? Não 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 é me tira mentira me tira eu que perguntei não 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 eu perguntei se o seu cozinho com o pinto dentro ficava bom e eu tirei fora tirei mentira aí eu falei feijão Você gosta feijão com linguiça, aí você falou, é, eu gosto. Eu falei, então eu vou cozinhar com linguiça dentro. Cozinhar com linguiça dentro, fica bom, né? Aí você falou, sim, aí eu fui pô, e você agora tá aclamando. Isso não é ideia não, pô, isso não é ideia não. Não, 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 não. Ô, tu tá me testando. Vamos parar com você. Ó, eu falei aqui, eu falei aqui, eu vou lá na feira, eu vou lá na feira, e lá na feira tem kaki, tem kaki e banana. Aí eu perguntei pra ti, se eu comprar o kaki e a banana, que o cara tá falando lá, como é que fala, se tu fosse um feirante, e fosse vender kaki e banana, que lá só tem isso, como é que falaria mesmo? Esqueci, cara. Pô, cara, eu também não sei não, mas acabou o kaki. Não, 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 ele perguntou assim, ele falou pra mim assim, eu esqueci como é que ele falou, ele falou tipo assim, aqui, só aqui, tem kaki e banana, mas como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Eu também não sei. Mas eu quero entender essa história da feira aí, porque você foi comprar banana e kaki. Não, mas, não tá entendo. Acabou o kaki? Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, você tem que explicar direito isso aí. Se eu fosse um feirante... Acabou o kaki ou não? Calma aí, calma aí. Se eu fosse um feirante, eu falasse assim, só banana, só banana, e se tu fosse um feirante que vendesse kaki, seria o quê? Só o quê? Como é que seria? Só kaki, ué. Ué, só kaki. É então, aí eu falasse só banana, só banana, Tchau.